Agora temos a participação da Rádio CBN de Recife com Jofre Melo. Bom dia, Jofre. Oi, amigo. Bom dia. Bom dia, ministro Gastão Vieira. Bom dia, Jofre. Para nós, mais ou menos, é uma honra e uma grande satisfação participar do programa. Bom dia, ministro. Eu queria perguntar ao ministro, em cima dessa pesquisa, que o brasileiro tem esse gosto de viajar, essa vontade, essa intenção. E, por coincidência, ministro, eu recebi aqui um mail, em aqueles e-mails de propaganda, do governo uruguaio, convidando, mostrando algumas potencialidades do país para receber turistas brasileiros. Eu, curioso, fui, entrei na internet, consultei algumas agências de turismo e também algumas companhias aéreas e vi que é mais barato, por exemplo, eu sair aqui da minha cidade de Recife, passar cinco dias em Montevideo do que eu passar cinco dias em Salvador, que é bem mais perto do que Recife. Aí eu perguntaria, existe algum programa governamental, alguma campanha, alguma coisa que possa realmente incentivar o turismo no Brasil e baratear, por exemplo, o preço das passagens, que ainda é muito caro, passagens aéreas? Olha, Jofre, entendimento. Chamar o setor, que tem sido sempre um grande parceiro do governo, e buscar medidas, algumas são até simples, outras são mais complexas, que possam nos levar a um barateamento do custo das viagens. Essa manifestação sua de custo, de preço, de ser mais barato e ir para o exterior do que fazer turismo dentro do Brasil, tem também muito a ver com a explosão do consumo do turismo. O que nós precisamos, repito, e numa pergunta anterior, e já me manifestei sobre esse assunto, é criar pacotes de viagem para o período de baixa estação, onde há uma disponibilidade, tanto das companhias aéreas, quanto aqueles que ofertam a hospedagem, para uma diminuição do número de pessoas. E, consequentemente, é possível se ter uma diminuição de custos. E, por outro lado, desonerar um pouco a cadeia, desonerar o setor, desonerar via impostos, desonerar via serviços, enfim, encontrar um ponto de equilíbrio que possa fazer com que viajar pelo Brasil fique um pouco mais barato. Alguma outra pergunta, Jofre? Ah, sim. A gente aqui em Pernambuco, nós estamos nos preparando para receber esse evento muito futebol, o maior evento futebolista do mundo, que é, sem dúvida alguma, o Copa do Mundo de Futebol, da FIFA, que vai ser realizado em 2014, e Pernambuco será uma das subsedes. Nós teremos jogos aqui na capital pernambucana. E a gente está fazendo uma estrutura muito grande para receber cruzeiros, já que a nossa rede hoteleira, no momento, não tem essa capacidade toda de receber os turistas que devem aportar por aqui. Então, a questão dos cruzeiros, os navios viriam para o Recife e ficariam ali aportados e os hóspedes, logicamente, hospedados nesse navio. E como é que está a estrutura aí da questão do turismo náutico no Brasil pegando esse mote, ministro? Olha, como eu respondi anteriormente, ontem nós tivemos uma reunião desse nosso grupo que cuida do turismo náutico, examinamos já algumas solicitações de apoio financeiro, estamos abertos, temos essa mesma percepção que você coloca de que os navios poderão ser uma bela alternativa, e o foram em outras cidades que sediaram eventos esportivos de grande vulto, para a hospedagem. Portanto, Pernambuco é sempre muito bem atendido pelo Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo tem sempre um carinho especial pelos projetos que vêm de Pernambuco, porque eles sempre demonstram uma possibilidade de consolidação do turismo no Estado. E vamos aguardar o envio dos projetos, a discussão dentro desse nosso grupo do turismo náutico, porque este realmente é um assunto que está na nossa pauta de prioridades. Obrigado. 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 Obrigado.